Você descobre que atingiu a maturidade na existência quando a única coisa que você exibe são suas cicatrizes. Pegou? A maturidade é alcançada quando você mostra suas cicatrizes e não tem vergonha delas. Não esconda suas cicatrizes. Qual a necessidade de esconder suas cicatrizes? Por que isso? Qual o problema de você dizer, eu já fui drogado, eu bebia muito, eu já estive preso, eu sou divorciada, eu tenho depressão. Entendeu? Não tenha vergonha das suas cicatrizes, porque no fundo são elas que revelam quem você é e o que você passou para ser quem você é. Pense sobre isso.